Realmente são obrigatórios e o protetor bucal, né, igual na luta livre, né, coloca o protetor bucal. Não entra! Não é, não vai... Não tem esse jeito pra entrar, ele abre? Não, é que às vezes é o tamanho, na cabeça é um pouco maior que o normal. Tem uma galera aqui do futebol americano, já pode cortar pra eles, que é o Elia Silva, o Daniel Kopp, o Hernandes Ramos e você é o... Vinícius... Xisto. Vinícius e o Xisto, quero já começar com a palminha aí pros nossos convidados aqui. Vocês fazem parte do time que é o Challengers. 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 Então, com o R depois do A. Desafiadores. Desafiadores, exatamente. Esse é o nome, a tradução do nosso nome aí, que a gente existe desde 2006, né, e a ideia de desafiadores foi porque a gente surgiu como uma brincadeira de amigos, querendo realizar o sonho de ver o que via na televisão, o que jogava videogame ali de futebol americano e quis fazer também igual. E aí começou a juntar grupos de amigos e aí vai atrás de ações pra comprar equipamento, comprar uniforme, marcar amistoso e aí fundou o nome. E a gente teve muita dificuldade de achar campo pra treinar, pra brincar de futebol americano. E aí surgiu essa ideia do desafiadores. Vamos desafiar o que vier pela frente pra gente fazer o nosso sonho se realizar. Que legal, cara. Diga-se de passagem, Elis, de vez em quando faz estádio, não é isso? Isso, é, tô no estádio, na disfusora. Eu ia aguentar o Tânio e o Santo Breno. Os caras são o mestre da comunicação, igual vocês. Ó, puxação aqui. Vamos falar bem deles, vamos falar bem deles. Ó, o que é esse negócio na tua mão aí? Isso, isso aqui é um equipamento obrigatório do jogo que a gente chama de shoulder pad, né, que é uma ombreira, que é obrigatório na regra do esporte usar a ombreira, o capacete, que é o helmet, né, que a gente fala que é o capacete, desculpa, aqui, aqui, o helmet, são obrigatórios, e o protetor bucal, né, igual na luta livre, né, coloca o protetor bucal. Não entra! Não é, não vai... Anotei desse jeito pra entrar, ele abre? Não, é que às vezes é o tamanho, a cabeça é um pouco maior que o normal. Ai, que burro, tá zero pra ele. Então, esses são equipamentos obrigatórios aí na regra pra poder praticar o esporte, né. A gente começou, inclusive, sem, na época, jogar sem nada disso, jogando igual. São caros esses equipamentos. É, hoje em dia o acesso tá muito mais fácil, você consegue comprar equipamentos aí, tanto a ombreira quanto o capacete, por 700 reais, mil reais aí, os dois. Só que não é top de linha, top de linha, aí você vai gastar uma grana mais pesada, em torno de 3 mil reais, pra ter equipamentos de... Deixa o capacete aqui na minha mesa, que eu vou tentar, até o final do programa, eu vou tentar enfiar ele aqui. Não, você vai querer apelir de fruta, ó, marrar a cabeça de melancia. E... Oi você, vamos ver se entra. O Felipe Carrion... Você ficou... Olha o negócio eu escolhendo agora. Desmanchar o topo. Delay, fica quieto, que eu tenho um podre teu, e no final do programa tem a foto do Delay trabalhando aqui, vocês vão ver como é que ele faz, tá? Ó, Vivi. Oi. Até o final do programa, eu quero que você coloque esse capacete aqui. O Felipe Carrion falou que é Vivi moranguinho a minha fruta, tá? Não, Vivi moranguinho. Gostei, obrigada. É Vivi jaca, velho. Jaca. Ô, Elias. Oi, o que você queria que eu fizesse? Você desculpa? O que foi, Vivi? Ah, também, né? Ah, também, né? Agora fica com ele até o final, a imagem tá muito mais bonita. Partiu... É, touchdown. É, fez isso, pô. A preenada, ela foi. Tá, meu amor. Vocês começaram há quanto tempo aqui, Beirão? Em 2006, começou essa brincadeira de futebol americano. Vamos chamar os amigos, comprar uma bola, e começou no meio de 2006, mais ou menos. E hoje vocês já têm um time, pode se chamar... Existe uma liga profissional no Brasil? Isso, não, o esporte, ele é considerado amador, inclusive, aproveitar, né, agradecer o espaço, Maral aqui, Vivi, vocês todos, é o espaço pra divulgar esse esporte, que ele é considerado esporte amador. A gente faz a gestão, é uma associação sem fins lucrativos, e a gente faz a gestão como se fosse profissional. Os meninos aqui treinam como se fosse profissionais, trabalham, estudam, vão pra academia, se alimentam, tendo a se alimentar corretamente, pra que a gente tenha um nível profissional de disputa. Hoje, no Brasil, são em torno de 150 times equipados jogando algum campeonato oficial. Caramba! Então é o quarto esporte mais praticado no país. Então, assim, é um esporte que não tem muita divulgação, mas aí tem uns porquês que não convém entrar. Não, fala aí, velho, a gente quer correr, Ricardo. É porque, assim, quem é detentor dos direitos de transmissão da NFL, que é a Liga Norte-Americana de futebol americano, é um canal fechado. E a grande mídia, ela não consegue comprar o direito de transmissão. E aí ela não mostra, e aí não mostra, não abre espaço, os outros veículos... Não conseguia. Eu vou tentar dar um jeito de comprar direito pelo grupo Tati. Por isso que a gente é muito grato quando é chamado pra aparecer, porque muita gente nos conhece, mas muita gente também não conhece. Não sabe que é possível jogar futebol americano aqui em Ribeirão Preto, no Brasil. E a gente vem tomando, a gente fez uma parceria com o Botafogo por seis anos, se tornando o Botafogo Challengers, um convênio, e aí ganhou muita divulgação, isso nos ajudou bastante. E hoje a gente voltou pra bandeira antiga, que é Challengers Futebol Americano Ribeirão Preto, Ribeirão Preto Challengers, né? Pra representar a cidade numa cor só, que é essa cor azul e prata inicial nossa. Então, é assim, a gente vem crescendo, o esporte, ele cresce na modalidade campo equipado desde 2009. Então, assim, é um esporte recente. Muita gente compara com o rugby, né? Pensa, ah, nossa, o rugby é rugby, é diferente do rugby. É muito diferente. O objetivo é o mesmo, é chegar no final do campo com a bola dominada. Mas pra conseguir isso, é muita variação de... Por exemplo, o rugby só pode passar pra trás. Os 11 que estão em campo atacam e defendem, basicamente. Pra chegar a fazer o touchdown, no rugby, você põe a bola no chão. No futebol americano, você tem 11 que atacam, 11 que defendem. Você tem 4 tentativas pra cada 10 jardas, então é mais gradativo o avanço. O touchdown é só você passar o plano de gol com a bola dominada. Então, tem algumas variações que diferenciam o esporte. Mas tem um contato como parte igual. A gente tem um vídeo, inclusive, falando de vocês. Vamos jogar e a gente continuar a entrevista? Vamos. A gente tem um vídeo, inclusive, falando de vocês. A gente tem um vídeo, inclusive, pra quem não conhece, ali tem imagens do Combine, da NFL, que é a Liga Profissional Norte-Americana, que é onde mede... Porque o futebol americano, a seletiva, ela é feita por 6 atributos físicos, né? Que mede explosão, deslocamento, pular em altura, né? A altura do pulo, do salto. Então, assim, você consegue diagnosticar as qualidades físicas do possível atleta. O atleta é totalmente elite. E aí você direciona, por exemplo, no nosso caso aqui, ah, o cara tem mais força e mais arranque. Então, ele vai à posição X. O outro, ele pula muito e tem um deslocamento lateral. Vai pra uma posição Y. Então, a gente consegue fazer essa... Tanto tem imagens da nossa seletiva que aconteceu lá no Campo Anexo do Botafogo. E, assim, né? Que exige muito do físico, mas, assim, todos podem praticar. A gente fala que o futebol americano, ele é um esporte democrático. Tem o baixinho, tem o magrinho, tem o alto, tem o gordinho. Tem todo mundo. Temos atletas de 18 anos, inclusive o Hernandes e o Copa aqui tem 18, 19 anos. Esse atleta, esse cara é grande, mano. Não é que esse aí de branco chegou. É o Copa aí, ó. Um 96, né, Copa? 98, então, assim, 19 anos. Então, assim, e a gente tem atletas do nosso time que tem 47 anos de idade. Pai de família, entendeu? Então, assim, é um esporte muito democrático. A gente vem numa pegada... É um esporte violento? Muita gente pensa que é. Muita gente pensa. Porque o contato, ele faz parte do jogo, mas ele não é... Porque, tipo, se eu vejo esse cara, eu não entro em campo, nem a pau. A produção falou que você vai ter que trombar com ele, não é? Ah, não. Não. Eu de carro e ele ali. Eu não de pé. Só se for, aí fica igual. O que que acontece? Como o esporte, ele tem muito contato, existem regras pra proteger o atleta. Puxar a grade não pode no capacete, puxar o colarinho não pode. Tem uma técnica pra você dar o contato e uma técnica pro cara tomar o contato. Então, é importante treinar muito. A gente treina muito pra que essas técnicas fiquem aprimoradas e não aconteçam lesão. Inclusive, tem estudos que... Por mais que a gente use o contato como parte do jogo, tem estudos que mostram que o soccer, né? Que a gente chama que é o futebol tradicional. Sim. Tem mais lesão de cabeça que o futebol americano, pra você ter uma noção. Porque a gente tá com o equipamento... Vocês têm capacete. E estamos com a técnica. A técnica de derrubar é o ombro na cintura do cara. Ah, é? E não é a cabeça como arma que a gente fala. No futebol só, às vezes o cara vai subir de cabeça, troma cabeça, cabeça. Então, acontecem mais lesões, né? Você comentou uma coisa sobre a NFL. NFL. Que é a principal liga de futebol americano no mundo, que é uma liga americana. Exato. Hoje, nos Estados Unidos, a gente sabe que o futebol americano é muito mais rentável, muito mais famoso que o futebol, o soccer, o futebol que a gente joga aqui no Brasil. Inclusive, lá tem o Super Bowl. Sim, é o evento mais caro do mundo. Exato. Que é uma propaganda no Super Bowl custa... O último ano foi 5 milhões, se eu não me engano, 30 segundos de intervalo. 5 milhões e 30 segundos. De intervalo. Ah, Vivi, quase seu cachê pra fazer a propaganda com o Barrechelli. Tá vendo? Mais ou menos isso. É isso aí. Aliás, um beijo, Luiz Barrechelli, que lá dos Estados Unidos assiste o Fala Marral. Aí, ó. Deve acompanhar lá. Não, Luiz, ele já pediu pra vir no Fala Marral, mas a gente falou não. Porque não pode ter um cara mais bonito que eu aqui no programa. Ah, entendi. Vou explicar. Vou explicar. Não, não vai ficar sem graça, né? Mas a gente até levantou, a produção levantou alguns salários dos jogadores da NFL. Sim, sim. Quer ver? Tem imagem aí? Se tiver, joga na tela aí dos salários dessa galera aí. É, normalmente o lançador, né? Que é o quarterback, ele é o que mais recebe. Mas se quiser pôr imagem... Ah, não, não tem imagem. Não, não tem imagem. Mas, é... Que legal. A gente tem o conhecimento... Eu tenho aqui as informações. Pode comentar. É, em torno... O lançador, geralmente, ele é o que mais recebe o salário mais alto. Porque ele é o cérebro ali do time, do ataque, né? E o ataque precisa pontuar. Ah, se o time tem um lançador muito bom, ele faz... Ele faz... Bastante. Por exemplo, ó. Ele faz um... É muito dinheiro. Ele faz o jogo acontecer. E aí você tem as outras posições que não deixam de receber menos. Mas o QB, né? Que a gente chama de QB. Coloquei no tablet aqui, por exemplo. Aí, ó. Boa. Isso é um improviso. É Matt Stafford. 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 É o Detroit Lions. É um dos times que, por incrível que pareça, não é um dos times de elite lá dos Estados Unidos. Quer dizer, ele é um time muito bom, mas não é os times que disputa título. 51 milhões de dólares por ano, né? Aí, no caso, é por ano. Peraí, gente. Deixa eu só virar aqui, porque... Lá, eles assinam um contrato, geralmente, de 5, 6 anos, né? E aí, por exemplo, o lançador, que é o time que eu torço, ele assinou um contrato de 120 milhões por 6 anos, com 60 milhões garantidos. Então, ele recebe na assinatura do contrato. É um dos brasileiros lá, né? Isso. Esse é o brasileiro, inclusive, eu ia falar. Ele é o kicker, né? Porque, até explicar rapidamente, o futebol americano, o objetivo é você chegar no final do campo com a bola dominada. E se torna o touchdown, que a Vivi quer fazer com o capacete. A bateria tá acabando. Peraí. Peraí. Fechou aí. Pronto, vai. E aí, assim que você faz o touchdown, você ganha 6 pontos. Você ganha direito a uma jogada extra. Você pode chutar naquele Y ou entrar novamente na endzone. Chutar vale 1 ponto. Aí fica os 7 pontos que a gente conhece, né? Ou então, se você tá tentando avançar o campo pra chegar no final do campo e você não consegue dentro de 4 tentativas, você chuta valendo 3 pontos, que é metade. E o kicker, ele é muito importante. E esse cara? Esse cara, ele já é um defensive tackle, é a linha defensiva, né? Ele, por exemplo, o copy é linha ofensiva. O copy tem a função de bloquear esse cara, pro cara não chegar no nosso lançador, pra o cara conseguir fazer o lançamento. Ou então, bloquear pro nosso corredor conseguir passar entre os buracos ali da defesa e fazer o touchdown, né? Que é, então, você pode avançar ou lançando a bola uma vez pra frente ou correndo com ela debaixo do braço, né? São duas maneiras de avançar. Que é esse diferencial do rugby, que é só passo pra trás, por exemplo. Ó, o Roger Batista disse, Go Challengers, Seed One! Isso aí, o Roger é um dos nossos atletas aí, valeu, Roger. Ele é linha ofensiva, o Roger, inclusive. E o Seed One foi porque a gente tá em primeiro lugar no Campeonato Nacional. A gente é o líder da Divisão Sudeste. A gente acabou a fase, a primeira fase, liderando aí em 16 equipes na Divisão Sudeste. A gente ficou em primeiro. E aí a gente... Com certeza foi por... Brasil! Eu vou falar real, com certeza foi por W.O. Porque se esse cara entra aqui, ó, esse grande, eu vazo. A gente pegou uns caras grandinhos lá também, eu tinha bastante... Eu jogo na posição left tackle. E qual é a função? Minha função base é proteger o cara que lança, que é o cornerback, e abrir espaço pra corrida. Então você, tipo, bloqueia tudo. Isso, bloqueia. Sim. Tipo, não precisa nem relar, né? Só, tipo, apareceu na frente o cara... Inclusive é regra. O ataque, ele não pode abraçar o cara pra segurar ele, tem que empurrar. É uma... Tem uma pergunta de uma fã aqui. Hernandes, qual que é o Hernandes? Hernandes, aqui. Hernandes, ela disse que é muito sua fã, e ela queria perguntar qual é o seu maior sonho. Olha que legal. É jogar fora do país. Jogar fora do país. Jogar fora do país, sim. Verdade, como todo brasileiro sonha sair daqui, é isso. Isso. É isso, né? Só que como lá já eles jogam desde criança, então já é mais difícil. É, nos Estados Unidos, inclusive, os meninos lá, as crianças começam a praticar esportes com 4, 5, 6 anos de idade. 7 anos de idade, eles já estão aí jogando equipado, pra você ter uma noção. Eles difundem o esporte muito bem, né? É que eu achei que ia caber, velho. É que é o topete. Eu tô triste. É o topete, é o topete. O topete atrapalhou, certeza. Eu tô triste, eu juro que eu achei que ia caber. Esse capacete é do Hernandes, então. É do Hernandes. Não, porque assim, eu também, o cara tem uma cabeça de criança, mano. Você, ó, podia ter trazido do grandão ali, né, cara? Desculpa, quem quiser assistir, já foi falado isso. Talvez eu tava entretida aqui. Onde vocês jogam? Isso, a gente... Nossa, Vivi Reis! O quê? No comercial? Onde vocês jogam? Não, hoje a gente treina no Moro da Serra da Campos. Inclusive, agradecer pelo apoio que eles nos dão lá, cedendo os campos pra gente treinar. E, inclusive, dia 6 do 10, 6 de final de semana do próximo, a gente tem um mando de campo nosso pelo playoff, pelo mata-mata aqui da Liga Nacional. Então, quem puder ir lá assistir, é duas horas da tarde, no sábado, dia 6 do 10. O ingresso é 10 reais, a entrada. Tá, Emily, ó, a fã do Hernandes é a Emily. Isso. Vai assistir os meninos lá no Lacerda. E reforçando assim, ah, eu não entendo nada do esporte, como que eu faço pra ir ver lá? Eu não vou ficar perdido? A gente põe um narrador local explicando as regras, o que acontece no... Que legal! Pra que a pessoa não fique perdida, né? Porque tem que explicar pro pessoal gostar. Muito por falar em ingresso, deixa eu já anunciar aqui, a vencedora do convite do UCI Cinema, do Pai de Convites, foi a Luciane Andrini Bigoni. Luciane Andrini Bigoni, parabéns. Você ganhou um Pai de Convites aqui, porque tá na nossa live no Facebook, compartilhou. E também, você pode retirar aqui no Grupo Tati, Mariana Junqueira, número 33, você tem dois dias úteis para retirar, tá bom? Das 8 da manhã às 6 da tarde, fechou? Antes da gente terminar, eu prometi mostrar o delay, né? A gente tem um cara que trabalha aqui, vocês já conheceram o delay, vocês não conhecerem, vocês vão saber quem é o famoso delay. Eu prometi que eu queria mostrar hoje, infelizmente, vai acabar, vocês vão ficar sabendo, vai perder a graça, a partir de semana que vem todo mundo sabe quem é ele, mas eu faço questão de mostrar. Só antes de mostrar o delay, eu preciso agradecer os nossos parceiros, que estão aqui no Fala Marral, o Edgar Azevedo, coloque aqui por favor os nossos parceiros, show, o Edgar Azevedo, temos também saltos e gravatas, né? Hoje eu não estou com a minha gravata, mas os caras são muito bons. Mas elas estão desaltos. Um blazerzão dos bonitos. E a verace, sempre que acaba o Fala Marral, a gente corre pra lá e hoje especificamente também um super salve pro pessoal do UCI Cinemas. Vamos, é o seguinte, ó, sobre o delay. A gente chegou aqui hoje à tarde, o cara veio mais cedo pra trabalhar e olha o que ele ficou fazendo durante o horário de trabalho aqui, ó. Joga esse filho da mãe aí, mostra. Esse é o delay. O cara chegou aqui, tem um sofá que fica escondido ali, o cara montou no sofá, o cara ficou umas três horas lá, velho, deitadão. Olha isso, velho. Olha, eu queria pedir perdão, tem outro programa que usa esse sofá, né? E eu queria pedir perdão pelo cara ter usado, tá? Inclusive, se vocês quiserem, a gente manda ele embora semana que vem. Este é o delay, tá bom? Ó. Eu preciso só responder uma pergunta aqui. Fala aí, Vivi. Fui à vontade. Gente, estão me perguntando como faz pra assistir a matéria da Casa Cor e ganhar o convite. Tá na página nossa do Facebook do RIP Urbana. H-I-P-P... RIP mesmo, de RIP. H-I-P-P-I-E Urbana. Compartilha a matéria que sorteia amanhã entre quem compartilhou a matéria. Chá de caridade, gente. Uma outra pergunta. Chá de caridade é dia 11 de outubro no Teatro Municipal. Já está à venda. Me chama em box que eu não sei onde está à venda. Mas você pode ligar no Municipal. Enfim. Show. Beijo! Então, pra finalizar, só fala quem quiser conhecer o trabalho de vocês. Tem algum contato? Como faz? Primeiramente, obrigado pela oportunidade novamente. Challengers Futebol Americano. Futebol Americano Ribeirão Preto no Facebook. Você acha a nossa fanpage lá e tem o mensage. Pode conversar com a gente lá. Que a gente está sempre aberto a novos atletas, parceiros principalmente. Que a gente precisa. É futebol amador. É o esporte amador. A gente precisa de apoio. Então, entre em contato com a gente. Challengers Futebol Americano ou Futebol Americano RP. Show! E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra acompanhar os próximos vídeos. Também, dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você está vendo na tua tela. Até mais!